Bom dia gente, hoje é sábado 28 de maio, agora deve ser umas 10 horas da manhã. Bom dia, eu improvisei meu celular para fazer a filmagem aqui, num toco da bananeira. Eu estou apanhando café sozinho, eu não vou pagar gente para apanhar café. Aqui ó, eu tenho linha de café aqui de 100 pé, tem 5, 6 pé que tem café, outros não tem café, certo? Eu tenho aqui na minha lavoura 4.600 pé de café, a coisa mais linda do mundo, certo? Mas não tem café. O dia de serviço aqui para me apanhar o café é 120 reais por dia. Eu não tenho esse dinheiro para me pagar. O café do ano passado, eu paguei os boletos de adubo e tive as contas e as despesas, porque eu sou pai de família. Esse ano, a cata de café. Então eu vou com Deus sozinho. O que eu colher de tarde, eu não tenho que tirar do morso para poder pagar o coitado, que pai de família também, que precisa do salário. Mas eu não tenho, entendeu? Então, sozinho eu não estou. Estou com Deus. Eu vou colher no que eu tiver aqui, sabe gente? Tem pouco café, mas tem café. E eu não posso deixar no pé. Eu tenho que colher ele, porque o pouco que eu colher vai me ajudar, sabe? A minha situação hoje é essa aqui, entendeu? E eu tenho que fazer as adubações para frente, purvilizar. De onde eu vou tirar o dinheiro? Eu não tenho o café aqui, ó. Não vai dar para pagar o dia de serviço de tarde do camarada. Então como que eu vou ajustar? Não consigo. Então essa minha situação é essa. Se eu tivesse um mutirão, pessoas vinham aqui e falam assim, vou te ajudar você dentro de um dia, dois dias, eu ponho um café cedo. Um dia. Mas também não tem. Então eu vou com Deus, Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita e os anjos de Santos do Céu, porque eu sou católico, entendeu? E não tenho vergonha de gravar esse vídeo, porque vergonha é aquele que deve e não paga. E tem que pagar o seu credor, finge que não deve. Então eu prefiro ficar trabalhando sozinho e não dever para poder pagar. Essa é a situação que eu estou encontrando hoje aqui. Agora o ano que vem, aí a colheita do ano que vem, aí é outra história. Então, com Deus, seis, vamos com Deus. Então, vamos lá.